E olha só, a promoção do Grupo RCN que vai te dar uma casa própria, já está todo vapor, Mari? Não, já está todo vapor. Gente, o pré-sorteio já tem data marcada e vai acontecer nesta semana. Olha, e você que tem interesse em ganhar a Casa dos Sonhos, acesse o link do regulamento através do QR Code que está na sua tela. Olha aí, gente. Acompanhe agora, junto conosco, a reportagem de todos os detalhes dessa promoção que está dando o que falar. Eduardo tem o objetivo de conquistar a própria independência. Aos 19 anos, ele trabalha e já sonha em ter a casa própria. Ah, porque eu estou começando minha vida agora, né? Para mim já começou minha vida estruturada, né? Eu sei que é de degrau, degrau, mas já vai facilitar muito. Morar sozinho, né? Sair da casa do meu pai e ter minha vida, né? Ricardo veio de Ponta Porã, interior do estado de Mato Grosso do Sul, para trabalhar em Três Lagoas. Há sete anos morando na cidade, agora ele quer ter uma casa para chamar de lar. Porque eu moro de aluguel, né? E facilita bastante a vida, ter casa própria, né? O grupo RCN de comunicação vai presentear uma família Três Lagoense com imóvel novinho em folha, já com toda a mobília e eletrodomésticos. A Casa dos Sonhos, que também é o nome da promoção, vai contar com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e uma garagem, com um design e arquitetura modernas e pintura de qualidade com a mais nova tecnologia do mercado. O valor chega a mais de R$ 200 mil em prêmios. Essa é a maior promoção que Três Lagoas já viu. E já nesta sexta-feira, dia 16, ao vivo no TVC Agora, vai acontecer o primeiro pré-sorteio dos clientes que compraram das nossas lojas parceiras. De acordo com as regras da promoção, cada loja parceira terá um cliente pré-sorteado a cada sexta-feira do mês. Todos os participantes que forem selecionados em um determinado mês vão participar de uma outra dinâmica, como explica o gerente de produto do grupo RCN, Fernando Moraes. A primeira data já está definida, vai ser no primeiro sábado do próximo mês. E aí, se você teve seu nome sorteado na próxima sexta-feira agora, então o que vai acontecer? Nossa produção vai entrar em contato com você. Você vai até o ginásio da Lagoa, a gente vai passar o horário tudo certinho, e aí você vai tentar abrir a casa. Vamos supor que você conseguiu, Emerson, você abriu ali uma casinha que a gente vai colocar lá, montar dentro do ginásio ali da Lagoa, aí você vai automaticamente já para o final da campanha. Você já é um finalista da promoção Casa dos Sonhos. Então, de cada loja, nós teremos um finalista em toda a edição desse nosso evento, dessa nossa gincana externa que faremos. Os ganhadores desta etapa serão classificados para a fase final, que deve ocorrer em outubro deste ano. Toda a dinâmica será transmitida ao vivo pela TVCHD, já começando pela primeira a ser realizada no dia 2 de março. O prêmio é cumulativo, como detalha o gerente de produto. De repente você está precisando de um produto para a sua casa, ou de um serviço para a sua casa, para a sua empresa, dê preferência para essas empresas, porque quanto mais você comprar, mais você consumir, mais você fizer a roda da nossa economia girar, mais chances você tem de ganhar. Então, por exemplo, nesse mês você consegue uma chave, mês que vem você consegue outra chave, você vai conquistando chaves assim ao longo da jornada, e lá em outubro, no final da promoção, você pode, com essas chaves todas aí, ter as suas chances aumentadas e faturar essa casa especial. São inúmeras as vantagens de se conquistar uma casa própria, mas essas vantagens dobram quando ela vem de graça e já toda equipada. Além da casa, que é um patrimônio, é algo para a vida, é algo para a família. De repente você já tem uma casa, vai ser uma segunda. De repente você paga aluguel todos os meses aí, e já pensou todos os meses você não precisar mais pagar aluguel. Maravilhoso. Além disso, toda mobiliada. Você pode simplesmente, depende de estar pensando em casa, já casa, já tem a casa. Porque quem casa quer casa, é ou não é? Além disso, além da mobília, nós teremos ainda, por exemplo, já garantida a internet dessa casa, vai ser a internet da DMS Fibra, está garantida já por um ano. Então, ou seja, já vai entrar na casa mobiliada já com a internet. E ao longo, Emerson, das semanas, a gente vai contando quais outros produtos nós vamos agregar a essa casa aí. A promoção Casa dos Sonhos tem sido planejada pelo Grupo RCN desde 2016. E neste ano, será a primeira vez que está sendo colocada em prática. E isso só se faz com o apoio de um trabalho em equipe, por diversas mãos, pelas lojas parceiras, e por quem acompanha a trajetória do grupo. Para participar, basta comprar nas lojas parceiras. Confira a lista. Regió soils. Autoque materiais de construção. Tintas Velotex. Postos Parati NK. Instituto Visão Solidária. Rede de postos Sete Mares. Sete Farma. DMS Fibra. Colégio Êxitos. Comercial Mariano. Casa das Cores. Casa Aleia. Multissoldas. Depósito de Gás Avenida. Megatech Cassiplast Espaço VIP Chocoplast Kitutes da Tene Telas Concordia e Pet Shop Cat e Dog Todos os detalhes do regulamento você confere no QR Code que está disponível na sua tela